Agora nós vamos falar no terceiro bloco de música popular nordestina, o nosso tradicional forró. O doutor Sérgio Lucas, nosso entrevistado de hoje, conhece muito bem essa palavra forró, canta inclusive, toca alguns instrumentos, né? Ou não? Não, eu toco muito mal, eu toco muito mal. As pessoas estranham porque eu componho sem tocar nenhum instrumento e quando dizem, mas por que você não toca o mesmo triângulo? Eu disse, só tem um problema, quando eu toco triângulo, ou sai o triângulo ou sai a voz. Eu atrapalho, fica aquele sujeito... Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, é aquele sujeito descoordenado que se mascar a chicleta e caminhar ou morde a língua ou tropeça. Então, não me apresento como tocador, não. Nós estávamos falando no finalzinho do segundo bloco sobre a história dos seus CDs, os títulos dos CDs. Primeiro foi Buraqueiro, em homenagem ao pai lá no município de Porto da Folha, quando a cidade onde todos que moram lá são conhecidos por Buraqueiros, devido à história do surgimento da cidade. Depois Sarandaia, e aí conta a história da festa de capela que acontece no dia 31 de maio, né? Já às vésperas do São Pedro. E tem também uma relação com Sarandaje, que é de Aparatuba. Então, o doutor Sérgio Lucas estava falando sobre essa questão. E o senhor estava comentando sobre a questão de se manter a essência da cultura, principalmente nessa questão da festa da Sarandaia. De alguns anos para cá, o senhor percebe uma certa entrada da questão dos produtores nacionais, das bandas nacionais, dentro de uma festividade típica daquela região, que era a Sarandaia, com bandas de pífanos. Pois é. E quem bem conhece, né, o seu caso, quem conhece a festa, sabe que essa invasão, essa invasão cultural, ela tem distorcido a nossa própria cultura. Se fosse só na Sarandaia, já seria ruim. Mas as nossas festas juninas, eu inclusive estive na Lese, recentemente, em uma audiência pública, onde falava sobre o forró, pé de serra, e sobre a valorização do artista local, o artista Sérgio Pano. Também essa invasão ocorre, ou tem ocorrido, mas numa profusão enorme, nas festas juninas, né? Ritmos alienígenas, cantores que não contam a nossa história, não contam a nossa vida, não contam a nossa vivência, não contam a nossa... não cantam, desculpa. Grandes produções que custam caro. Exatamente. E com disparidades de cachês que terminam fazendo com que não sobre espaço para o artista local. E aí diz assim, o gestor tem a obrigação de valorizar o artista local, o gestor tem a obrigação de valorizar a cultura local. E quem vai contar e cantar a cultura local é o artista local, né? Eu não digo artista da terra, às vezes não, eu sempre brinco, eu disse artista da terra é o pessoal de carrapicho, que pega barro e transforma em escultura. Não é? Artista Sérgio Pano, não é? O músico Sérgio Pano. E quando você coloca um cachê de um indivíduo de 400 mil, obviamente não vai sobrar dinheiro para pagar aquele pessoal de 10, 15, 20... 400 mil daria para pagar muita gente daqui do estado, não é? E assim, quando ele diz assim, não pode ter ninguém de fora, seria xenofobia, não tem sentido. Tem que ter o artista de fora, até para haver uma integração. Mas não como artista principal da festa, você imaginar que no dia de São João, o artista principal da festa vai ser um sertanejo. Ninguém consegue imaginar que o artista principal na festa de Barretos seja o Barmalho. Ninguém consegue imaginar que o artista principal de uma noite do Lollapalooza, por exemplo, venha a ser um Aldemar e o Coelho. E é porque lhes falta qualidade? Não, é uma questão temática. É simplesmente isso, não é questão de qualidade. Há muita qualidade, obviamente, nesses artigos. Existe espaço para todo mundo. Sim, mas... Alguns tem mais que outros. É preciso que esse espaço seja garantido com prioridade para o artista que canta a nossa realidade. Nesse caso que eu falo da festa junina, não vai ser necessariamente o artista daqui. Porque se quer ver também atrações nacionais. Não precisa haver essa exclusividade, mas precisa haver uma paridade, ou seja, parâmetros mínimos para o artista local, para que ele se apresente. E uma paridade de Caxias. Nós tivemos na Procuradoria de Justiça, com a coordenadoria, a doutora Cristina Brando, vários músicos, onde já foi, já dali, foi desencadeada uma ação para que a gente tenha esse fomentar de legislações que prevejam o uso do dinheiro público, priorizando a cultura local. Dr. Sérgio, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre essa questão da valorização dos artistas, Sérgio Pan, dos artistas locais. Mas antes, a gente quer saber como foi esse encontro. Como foi que você decidiu cantar as músicas que contam a nossa história e, de uma certa forma, fazer apresentações? Como foi que surgiu isso? Bom, como eu disse, as coisas vão acontecendo e a gente não direciona. Eu comecei minha primeira música gravada, foi em 2007, em um sescansão, fazendo exatamente aquilo que eu tinha planejado para a minha vida com relação aos meus poemas e às minhas músicas. Como? Eu compunha e outra pessoa cantava. Então, em 2007, um cantor que faz muito sucesso lá na região do Canindex, se chama Junior Riti, inscreveu uma música minha no Sescansão. Tinha duzentas e tantas músicas, não me lembro exato, eram 220 e poucas músicas inscritas e foram selecionadas 20. E entre as 20, minha primeira música gravada estava lá. Depois disso, em 2010, ouvi o Festival PRP de Música, onde participei com uma música chamada Mocambo dos Pretos. E, desde então, eu tinha dito, olha, não é o que eu quero, eu não quero gravar. Eu tenho minha voz, eu acho muito carregada, eu acho muito nordestina, acho muito pesada. Mas tem um produtor, que se chama Vigú, que desde 2007, ele ficava insistindo. Ah, você precisa gravar suas músicas, você precisa gravar suas músicas. E eu gravava, mas como eu gravava? Como eu disse, eu não sei tocar. Eu ia ao estúdio para gravar com voz e violão, para não esquecer como era a melodia, porque senão depois ficava a letra morta. Eu sabia que tinha letra, mas eu não me lembrava como era a melodia. Depois de cinco anos de tentativa, eis que começamos a gravar em 2012, e foi lançado em 2013, o CD Buraqueiro. E o que aconteceu? Mais uma coisa que não foi da minha escolha pessoal. Houve uma recepção muito grande, uma recepção muito boa. Da crítica, de uma forma geral, da imprensa também, porque divulgou bastante. Havia também a curiosidade, como ato... O juiz cantou. O juiz cantando, né? Magistrado, cantador, tal, de onde vai, tal. E muita gente escutava, até para saber o que é que eu apresentava, para poder criticar também, para dizer, olha, sai desse meio ou não está bonzinho. Volta para os tribunais, né? E resultado, naquele ano foi lançada a minha música, que é a mais conhecida, que se chama Amo Aracaju. Até hoje ela tem uma recepção muito grande. Tem gente que não sabe que é minha. Mas é uma música que já foi parte da trilha sonora do aniversário da capital, de algumas redes de TV, da PRP, da TV Sergipe, da Canção Nova, na Alês, estão me passando. Isso foi levando aí, começou a exigência. E quando é que vai fazer um show? Eu disse, mas se eu não queria cantar, imagina fazer show. E aí começam as cobranças. Aposto que só fez as coisas porque era no estúdio. Mudaram a voz, botaram no estúdio. Foram lhe desafiando. É um desafio natural até que os shows foram surgindo. Graças a Deus, poucos. Sinceramente, eu não... O senhor sempre foi de roubar o microfone na festa das pessoas e dar uma palhinha ali? Porque geralmente começa assim, né? Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes na festa dos amigos. Ainda a ponto do pessoal dizer, tira o microfone dele, senão ele não vai parar, não. E terminou de fazer show. Que, olha, só quem faz é que sabe da importância que é. Como foi o seu sentimento na sua primeira entrada nos palcos de receber, de perceber que aquele público estava dançando aquele som que era seu, que você que tinha feito a música, né? E com muito carinho, com muito zelo. Ele estava ali no palco tentando alegrar aqueles forrozeiros que estavam ali. Da primeira vez assim, foi muito fácil, porque foi no lançamento de um CD meu. Então eu fui lá e cantar as minhas músicas e quem estava lá estava por minha causa. Mas na primeira vez em um palco que não tinha nada a ver comigo, foi uma sensação de frio na barriga. Eu fui convidado pela banda Xote Baião para cantar no Forró Caju. E eu não tinha nenhuma dimensão de público, né? Eles me chamaram para fazer uma participação no show deles, Vinícius e Yuri. Eu disse, não, eu vou, claro. Eu disse, é, estou meio nervoso. Porque, você já pensou você cantar, passei, 10 mil, 15 mil pessoas? Até mais que isso. Aí ele disse, não, não tenha muita preocupação não. Porque, não, são cento e poucas mil pessoas. Aí eu disse, meu Deus do céu. Tanto que eu lembro que eles disseram, porque você não quer beber alguma coisa para relaxar, não? Eles disseram, vou beber. Quando eu pegava aqui, eu dizia, eu não vou beber, não, porque eu estou com medo de errar a música. Então a sensação era de medo mesmo. Uma sensação de irresponsabilidade. Mas quando você canta e o pessoal acompanha a sua música, ela dá muita alegria. Mas um show todo seu, você tem que ter, primeiro, uma certa maleabilidade com a sua banda, para sentir se você está agradando ou não, para mudar o estilo na hora. Ou dizer, olha, ao invés de tocar o bloco de shot agora, vamos tocar o arrasta-pé para ver se a gente anima um pouco mais. E essas preocupações, eu acho que não só sou eu, todos têm. Sim, o senhor falou dos dois CDs, o Buraqueiro, o Sarandá e o Terceiro, que já foi lançado. O Terceiro aí veio para a minha origem, como eu já saí Buraqueiro, que é Sertão, Sarandá, que é a Zona da Mata. Eu disse, agora vamos para o litoral, e aí se chama De Lá do Aribé, que é por conta disso. E ele tem um subtítulo, aliás, todos os meus CDs têm subtítulos, né? Cada um mais engraçadinho do que o outro. O CD Buraqueiro tem um subtítulo, que é Forró Pós-Universitário. O segundo, que é o Sarandá, tem Poesia Cantada, que é uma presunção da minha parte. E o de lá do Aribé tem Luau com Tolstói. Aí fica uma coisa meio, tudo metido à besta. E eu falava de Luau com Tolstói porque tem um disco de Legião Urbana chamado Música para Acampamento, que até hoje é um dos maiores sucessos, porque é uma música relativamente fácil de tocar. E as pessoas aprendem muito, para dizer o seguinte, a música que é boa é aquela que você sente vontade de cantar a qualquer hora, em qualquer momento. Então, ele falava Luau, que é um exemplo de quando a música está fluindo bem. E Tolstói, por causa de uma frase dele, se quiserem ser universal, cante a sua aldeia. Era para dizer, é isso que eu canto. Eu canto Sergipe. O que é que o senhor espera para a música sergipana? Essa música que conta a nossa história, a música que conta as nossas características. O senhor vislumbra momentos ainda melhores. O senhor tenta, de uma certa forma, a gente viu uma repercussão nacional contando um pouco sobre essa questão que acontece nos shows, e onde há valorização mais dos artistas de fora. O senhor acredita ainda na música sergipana? Olha, eu acredito primeiro porque eu sou fã. Há um tempo atrás, na década de 80, meados da década de 80, nós tivemos um boom da música sergipana. Eu tive vários cantores. Eu aqui não vou dizer os nomes porque eu vou terminar esquecendo mesmo. Então, para não cometer esse pecado do esquecimento, houve... Nós escutávamos música sergipana em quase tudo que era lugar. Nos barzinhos, nós tínhamos o Lavocat, tinha a Cauã, Gosto Gostoso, na Concha Acústica, na Praça Tobias Barreto. E era simplesmente a sensação. Depois, passou-se um tempo, até data recente, onde ficou meio escondido. Eu tenho sentido um ré surgir. Ou pelo menos é essa a minha esperança. Quando se vê falar, quando se vê a imprensa... Ah, porque às vezes tem crítica, mas na verdade, quando se vê... A imprensa tem dado muito espaço para a nossa música. Precisa ainda que as rádios tenham um compromisso. Um compromisso que não precisa... Quer dizer, não deveria precisar de legislação. Mas assim, o compromisso público de dizer, olha... A cada hora da nossa programação, a gente vai ter 10%, 15%, 20% de música feita no Estado. Ah, o programa de rock tem rock no Estado. O programa de rock, aí é que não falta. O programa de samba, tem samba no Estado. E não é tão difícil fazer isso. É simplesmente uma questão de dizer, olha... É aqui que eu ganho meu dinheiro. Se eu não valorizar o que é daqui... Porque não custa. Sinceramente, não custa. Quando a gente faz esse apelo... Não custa, é possível fazer. E eu vejo com esperança a possibilidade de que isso ocorra. Algumas músicas recentes, elas têm... Eu tenho música tocando em algumas rádios e eu não estou falando por mim. Se não tocar a minha música, mas tocar de outra pessoa, vai terminar criando um público. E esse público é que faz com que a nossa música cresça. E ela já foi grande um dia. Quais são os seus projetos futuros com a música? Com a música. Viver cada dia. Ser feliz a cada dia com a música. Não colocar metas inalcançáveis. Ter a felicidade como eu tive de gravar com três ídolos. Que são ídolos nacionais, são ídolos particulares meus. Eu gravei com Ademar e Coelho. Eu gravei com Alcima Monteiro. Eu gravei com Flávio José. Se dissesse assim, gostaria de gravar com alguém, eu gostaria de gravar com o Elba. Gostaria de gravar com o Geraldo Azevedo. Gostaria de gravar com o Jorge de Altinho, com o Santana, o cantador. Mas não como um projeto de vida. Isso tem que acontecer. Se acontecer, será muito bem-vindo como foi. E se não acontecer, viver a cada dia. Ver minha música tocando. Poder, de certa forma, colaborar com os artistas locais. Vamos voltar um pouco, só rapidamente. Nosso tempo já está acabando a questão da magistratura. Hoje o senhor está no Tribunal Regional Eleitoral como um membro substituto. Não é isso? Exato. Eu fui escolhido em votação com a quase unanimidade dos votantes. para integrar a Corte da Justiça Eleitoral na condição de substituto. Ou seja, é quando houve o impedimento ou a falta do titular, que eu estarei lá, isso durante um tempo, para mim com muito orgulho. Como eu disse, dó no comecinho. Eu comecei a magistratura faltando dez dias para uma eleição. Então já foi um batismo de fogo. Eu conheço a Justiça Eleitoral. Ah, inclusive eu passei também no concurso para a Justiça Eleitoral. Só que como eu tinha passado para a magistratura de Alagoas, eu terminei optando para ir para lá. Mas é uma Justiça que ela é guardiã da nossa cidadania, enquanto guardiã das eleições. É extremamente ágil e extremamente preparada. Então, para mim, com muito orgulho ter sido escolhido para integrar. E o que falar da senhora Karina Angélica, da moça Maria Beatriz e dos bacharelados também. Embaixada Landos, né? Estão na faculdade Sérgio Roberto Freire Menezes Lucas e André Rodrigues Freire Menezes Lucas. Bom, Karina, eu acho que muito que eu tinha que dizer, eu já coloquei, inclusive, numa música que vem tocando. Minha companheira há quase, há mais de 30 anos, né? Os tempos de namoro somados aos tempos de casamento, nós já completamos 30 anos. De existência em comum, de cumplicidade, de amor mesmo, de formar uma família. A Beatriz é a minha filha mais velha. Assistente social, né? Eu fui pai muito cedo. Eu tinha 20 anos, então ela poderia ter um pai melhor. Eu acho que eu fui um pai melhor com a idade mais avançada e já com outra estrutura. E os dois meninos, eles estão aí, meninos, porque pra gente é sempre menina, né? Sérgio aniversaria recentemente, fez dois anos, André já tem 20. Mas eles estão se desenvolvendo. O Sérgio fez intercâmbio do Canadá, é bacharel, bacharelando em direito, deve formar ainda no ano de 2019, faz estágio. Andrézinho, aí ele, esse aqui resolveu, ele fez intercâmbio na Índia, passou um ano lá, pra ver se me matava do coração. E também está estudando direito, ele tem outras perspectivas, ele usa a parte do direito como uma base, ele quer fazer relações internacionais. A posteriori. São minhas missões, né? Que eu espero exercer, ser um bom pai, que eu acho que ser bom pai é antes de tudo ser exemplo. Eu espero que eles se orgulhem de mim, para que possam também querer me dar esse orgulho. Com certeza. Eu quero agradecer a apresentação do senhor aqui no nosso programa. Foi muito bom conhecer esse outro lado do juiz de direito Sérgio Lucas, do cantor de forró. Afinal de contas, a gente observa muito o senhor nas entrevistas, né? Ou nos palcos, mas não sabe toda essa história, como foi esse casamento do direito com forró, né? Ao mesmo tempo. Veja, eu sabia que a história era longa, né? Pela minha idade, então tinha muita coisa pra contar. E nós pudemos contar aqui boa parte dela. A gente agradece a sua companhia, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com sua televisão ligada na TV Alesi, conhecendo histórias e vidas públicas aqui do nosso estado de Sergipe. Até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri